E amanhã o clima de Natal ao som dos Beatles chega à cidade, em mais um evento cultural no Teatro Laércio Ventura. O repórter Salute Alfilô tem as informações. Um grande musical de Natal, um concerto de Natal muito especial. Vou conversar agora com o produtor deste evento, que é o Henrique Cordeiro. Henrique, mais uma atração no Teatro Municipal. O que as pessoas podem esperar desse espetáculo? Muita emoção, muitas surpresas. É o Túnel do Tempo apresentando um concerto de Natal exclusivamente com música dos Beatles. E é a reedição de um show que o John Lennon realizou em Nova Iorque em 1971. O Rap Clissimans era um evento de protesto contra a Guerra do Vietnã. E acabou se tornando um importante evento de Natal, que até hoje é repetido pelo mundo afora. Ora, é inédito na região, Friburgo e região. É verdade. Nunca, na nossa região, nunca foi parecido nada, apareceu nada com isso. E nós temos o Túnel do Tempo, que é a banda cover mais importante do Brasil. Única banda que gravou nos estúdios dos Beatles. E nós podemos ter certeza que vai ser uma bela noite. Henrique, quem quiser participar pode adquirir ingresso na portaria. Como é que faz? Bem, eu sugiro comprar o quanto antes. Os ingressos podem ser encontrados no Friburgo Shopping, na loja do Contém um Grama. Ou então no Globo Presente, em frente à rodoviária urbana. Corram, porque eles já estão esgotando. Ok, então muito obrigado, Henrique, por suas informações. Então, está aí uma boa dica para começar o final de semana com o pé direito. Daqui a pouco, 8h30 da noite, este grande espetáculo musical no Teatro de Nova Friburgo. Então, está aí uma boa dica.